Alegrinha, alegrinha dourada que nasceu no campo sem ser semeado Alegrinha, alegrinha dourada que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrinha Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrinha Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque, é porque te quero bem É porque, é porque, é porque te quero bem Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, o que gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, 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 quem gostar dela sou eu Não é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição e de novo vem o dor Só é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição e de novo vem o dor Dó é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição e de novo vem o dor Pau, pau, pau Pau, pau, pau Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escala o chão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Olhos, ouvidos, boclas e nariz Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Olhos, ouvidos, boclas e nariz Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Olhos, ouvidos, boclas e nariz Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, 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 gélipé Cai na rua do sabão 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 Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece boneco desengonçado Legenda por Sônia Ruberti